Música Muito boa tarde amigos do campeonatoamador.com.br Você tem imagens da Arena Brusque É o cerimonial de abertura do Grand Prix Internacional de Futsal 2018 Daqui a pouquinho teremos o duelo entre a República Tcheca E a equipe da Bélgica Lembrando aos amigos internautas E às 19h15min Teremos a estreia do Brasil O Brasil enfrenta a equipe do Uruguai A seleção uruguaia Promessa de casa notada A Arena Brusque já está recebendo o ponto Esse primeiro jogo, às 17h Daí, do Rádio de Brasília Para esse primeiro jogo Entrando em quadra aí as equipes da República Tcheca e a Bélgica A Avenida Brusque A virtude da República Tcheca e a Abreu e ensinou as pessoas que promulgamos o hino, os hinos nacionais com os países. Inicialmente, promulgamos o hino, a chanola, a chanela. Inicialmente, promulgamos o hino, a chanela, a chanela. 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 Aplausos 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 Boa noite! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.